No quadro Mais Saúde, oferecimento do Laboratórios do Bazé, vamos saber mais sobre a lipoaspiração abdominal. Olá pessoal, sou o Dr. Gabriel Bazé, lá do Laboratório Bazé, e nós hoje estamos aqui no Mais Saúde para falar sobre um assunto muito interessante. Você sabia que o Brasil é um dos países que mais fazem cirurgia plástica no mundo? E dentre esses procedimentos, a lipoaspiração abdominal é um que mais se destaca. E por isso que nós estamos hoje com a nossa entrevistada aqui, Dr. Suelen. Obrigado por fazer parte desse programa. É um prazer estar aqui novamente para esclarecer um dos temas mais importantes, mais recorrentes da cirurgia plástica. Legal. E já tratando dele, doutora, o que é essa lipoaspiração abdominal? Então, a lipoaspiração é uma técnica em que é feita uma sucção, é o nome dado, é uma técnica em que faz uma sucção da gordura em uma determinada região do corpo. Para que isso aconteça, a gente utiliza uma cânula com pontos de abertura na ponta, que essa cânula é ligada a um sistema de pressão negativa que vai fazer essa sucção. Ela pode ser retirada tanto de flancos quanto de abdômen anterior, região de papada, braço, culotes, coxa, perna, de várias áreas do corpo. E o objetivo é melhorar o contorno corporal e não o emagrecimento igual muita gente acha. Ah, não serve para emagrecer? Para quem está acima do peso, por exemplo, não pode procurar esse procedimento? Não, é para melhorar o contorno mesmo, né? Então, esse é o objetivo, não é o emagrecimento. Então, para melhorar o emagrecimento, você deve procurar com a alimentação regrada, exercícios físicos, né? Aquela gordurinha que realmente fazendo isso tudo não tem melhora. Entendi. Esses pacientes, já que são eles que querem procurar a lipoaspiração para emagrecimento, como que eles chegam ao consultório e o que eles podem fazer? Eles são, de fato, já descartados da lipoaspiração? Ou a gente consegue colocar eles num programa de emagrecimento para depois atingir a lipo? Não, a gente pode realizar a lipoaspiração nesses pacientes, sim, né? Inclusive, esse é um tema muito importante porque o paciente, ele vai à consulta médica, às vezes achando que vai fazer só uma lipo e, às vezes, ele tem que passar pelo processo de emagrecimento, às vezes, ele tem uma flacidez de pele em que tem que se associar, posteriormente, a esse emagrecimento, à lipoaspiração, né? Em que vai retirar as gorduras localizadas e também a flacidez de pele. Então, a associação desse complemento do tratamento é o que vai proporcionar o benefício que ele quer. Então, a gente tem que conversar bastante com o paciente e tem que alinhar e explicar para ele o que a plástica pode melhorar no que ele realmente quer, qual que é o objetivo da cirurgia dele. Legal, era uma pergunta que eu já ia te fazer. Qual que era o benefício da lipoaspiração para o paciente? Então, o benefício é proporcionar, então, uma melhora desse contorno, né? Mas, para isso, a gente tem a necessidade, então, de avaliar qual o melhor tratamento, né? Ah, entendo. Então, não necessariamente, às vezes, é só a lipo. Às vezes, a gente precisa fazer uma retirada de pele junto. Entendi. Então, quer dizer, os pacientes vão ao consultório e passam por uma avaliação antes. Sim. É? Legal. E, doutora, para as pessoas que querem fazer a lipoaspiração, quais são os preparos aí para a gente entrar nesse procedimento? Então, depois dessa consulta médica, que foi definido o tratamento dele, a gente vai fazer os exames, porque todo paciente que vai ser submetido a uma cirurgia deve estar em plenas condições de saúde. Então, precisa de estar com os exames laboratoriais em ordem, ter uma avaliação cardiológica, às vezes, uma avaliação vascular, exames de imagem, posteriormente, antes da cirurgia, no caso, fazer uma avaliação com o anestesista, em que vai indicar qual é o melhor tipo de anestesia, no caso da cirurgia dele. Aham. O paciente que consegue ser liberado para fazer esse procedimento, quais são as etapas do procedimento? Então, a partir do momento, então, que ele já passou no anestesista e foi liberado para a cirurgia, no dia da cirurgia, então, nós vamos fazer a marcação pré-cirúrgica, ele vai para a cirurgia, vai ser anestesiado, vamos fazer as incisões, que são incisões bem pequenas, são furinhos, na verdade, em que vai ficar a roupa, geralmente, esconde esses furinhos, em que a gente vai introduzir a cânula. Antes da lipo, a gente faz uma infiltração com soro fisiológico e adrenalina. Para quê? Para diminuir a quantidade de sangramento e a gente poder fazer uma lipoaspiração um pouco maior. Existem alguns graus, assim, que a gente pode fazer de lipo, dependendo do tipo de infiltração que a gente diz. Mas, de um modo geral, seria de 5% a 7% do peso corporal que a gente pode fazer de lipoaspiração. Ah, que consegue retirar. Isso, dependendo do tipo de infiltração. Legal. Doutora, qual que é o processo? A pessoa foi para a lipoaspiração e agora ela vai precisar passar, imagino, para uma recuperação, né? Como que funciona? Qual que é o tempo que ela precisa de recuperação? A recuperação, quando é somente a lipo, é uma recuperação até rápida, em torno de uma semana. Uma semana. A pessoa já está hábil até voltar às suas atividades, iniciar atividades físicas mais leves. Sim. Mas ela vai ficar inchada, ela vai ficar com equimose, que são aqueles roxos, né? Então, ela tem que ficar fazendo drenagem, ela tem que usar aquele modelador, que é um macaquinho, de 1 a 2 meses. Então, esses são os cuidados pós-operatórios que são essenciais para a gente conseguir entregar o resultado que a gente espera e que é necessário para a gente atingir aquele objetivo de retirada de gordura mesmo. Legal. E desses resultados, o que o paciente pode esperar? Em quanto tempo, assim, porque você falou que na primeira etapa vai ficar um pouquinho inchado e tal, em quanto tempo, de fato, ele vai atingir o resultado esperado? Olha, com os 3 meses, a gente já consegue ter um resultado bem bom, assim. A gente consegue, já diminuiu bastante o EDM e ele já consegue ver bem. Sim. Entendi. Doutora, para os pacientes que estão em casa assistindo a gente, que dica que você pode dar para quem está querendo se preparar aí para fazer uma cirurgia plástica, para quem sonha em fazer esse procedimento, o que você pode deixar de recado para eles? É muito importante você procurar um profissional habilitado, né? Um profissional de sua confiança, você tem que se preparar antes, né? Em todos os sentidos, tanto financeiro quanto familiar, no seu trabalho. Isso tudo vai fazer diferença no seu pós-operatório e vai influenciar no resultado da sua cirurgia. Porque você tem que se dedicar à sua cirurgia em si, né? Você não pode pular nenhuma etapa, porque a gente precisa com que tudo ocorra bem. Ocorra bem. Legal, muito bem. Ó, se você tiver mais dicas de saúde, segue o arroba laboratório base lá no Instagram. Nós estamos no YouTube, com mais saúde também. Doutora, obrigado pela presença. Muito obrigada, eu. Valeu. A gente fica esperando você para uma próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.